Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre Falcão e o Soldado Invernal, os dois primeiros episódios da série. Eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer vídeo na semana passada sobre o primeiro episódio, né, primeiras impressões, mas eu tive algumas coisas pessoais pra resolver, então não deu, aí eu decidi juntar o primeiro e o segundo episódio, fazer um vídeo de primeiras impressões que nem foi do Wandavision, que eu fiz dos dois primeiros episódios também, né. Então se você ainda não assistiu os dois primeiros episódios de Falcão e o Soldado Invernal, cuidado que aqui vão ter alguns spoilers, nada muito grande, porque como eu disse, é mais um vídeo de primeiras impressões da série. Mas vão ter spoilers. Como já era esperado, essa série é o que a Marvel sempre foi, né, que é tiro, porrada e bomba, soco pra todo lado. Logo a primeira cena do primeiro episódio, né, como a série começa, é o Sam fazendo uma perseguição aérea pra fazer um resgate, aí tem vários helicópteros, tiros, mísseis e o resgate rolando ali no último segundo, uma coisa meio tipo, tipo, é impossível, não vai dar certo, uh, deu certo. Já era esperado que fosse assim, né, então a série começar com essa cena já mostrou que esse é o tom que a gente vai ter, vai ter bastante ação, bem diferente do que foi Wandavision, querendo ou não, né, que era uma série mais cabeça, mais lenta no começo, né, que foi pegando ação mais pro final. Mas, por outro lado, essa série também tem uma pegada bem emocional, né, se for pensar, a gente vê o Bucky fazendo terapia, a primeira cena dele ali, ele na terapia, né, que é uma coisa obrigatória pra ele fazer. Eu vi até bastante gente brincando nas redes sociais que essa fase nova da Marvel é, tipo, faça terapia, cuidem de você, da sua cabeça e tudo mais, e realmente é isso, né, e o que eu acho muito bom, porque eu acho que, além de serem heróis, eles também são pessoas, também são humanos. E assim como a gente, pessoas sem poderes, que não somos super-heróis, super-heroínas, eles também têm questões pra lidar, né, têm briga de família pra resolver, têm questão de dinheiro pra organizar, têm traumas que você carrega por anos da sua vida, né, eles podem ser heróis, ter poderes, ter super-força, enfrentar vilões pelo mundo inteiro, mas eles ainda são pessoas, eles ainda têm tudo isso, toda essa carga de ser uma pessoa normal, né, eles têm dates que dão errado, eles ficam sozinhos, né, e a gente vê muito isso no primeiro episódio dessa série. Porque apesar de ter super-força, super-poderes, ou usar máquinas incríveis pra lutar contra o crime, eles também são frágeis, eles também têm os seus momentos de vulnerabilidade. Então eu acho muito da hora que a Marvel tá explorando isso nessa fase nova deles. Porque, querendo ou não, eles tão vindo de um momento delicado do MCU, né, que é o Bleep. Cinco anos, pessoas ficaram desaparecidas, e aí elas voltaram, e o caos aconteceu ali, né, tanto pra quem tava, quanto pra quem voltou. E isso também é uma parte bem importante dessas séries, se for pensar que uma das grandes ameaças que eles vão enfrentar é o grupo anárquico que chama Apátridas. Porque essas pessoas, elas querem que o mundo volte a ser como era durante o Bleep, né, então durante o período que metade do universo tinha desaparecido por causa do estalo do Thanos. Eles acham que as coisas eram mais fáceis naquela época, e agora que voltou essa metade do universo que tinha desaparecido, eles alegam que só tão pensando nas pessoas que voltaram, não nas pessoas que sempre estiveram aqui. E talvez seja bem verdade, né, porque você fica com a cabeça mais preocupada em interar e acolher essas pessoas que ficaram sumidas por cinco anos, que perderam muitas coisas nesses cinco anos, em vez de se preocupar com quem ficou esse tempo todo por aqui, não recebeu, talvez, essa atenção toda, e com a volta dessa outra metade tá tendo várias complicações na vida também, né. Então assim, não estou defendendo os Apátridas, mas eu acho que o que eles estão lutando por é justo, pensando por eles. Talvez eu não fizesse parte desse grupo, mas eu entendo por que que eles estão fazendo isso. Mas além disso tudo, eles ainda são, tipo, super soldados, que nem o próprio Buck e o Steve Rogers, né, então parece que eles tiveram o soro injetado neles. A questão é, como, da onde veio esse soro, como eles conseguiram isso, né, porque ter vários super soldados espalhados pelo mundo não é uma ideia muito interessante. Então eu acho que eles vão ser um grupo bem difícil de lidar, o Buck vai ter que usar bastante a força dele, o Sam vai ter que usar bastante as asas e a inteligência dele, porque o Sam é muito inteligente, isso eu acho que é um dos maiores poderes dele, né, por assim dizer. Mas eu sinto que no fim das contas eles vão acabar se resolvendo, porque eu sinto que esse grupo está mais para um anti-heroísmo do que para vilão mesmo, sabe? Eles estão lutando por um ideal justo, eu acho. A gente tem que descobrir mais sobre eles, né, mas como eu disse, minhas primeiras impressões são essas. Por outro lado, temos uma grande pedra no caminho do Sam e do Buck, que é o novo Capitão América, que na verdade é o John Walker, um soldado que saiu muito bem nos testes e acabou conquistando o escudo que era do Capitão América. E junto com o escudo ele ganhou um uniforme muito parecido com o do Steve e ganhou o título de Capitão América também. Nos quadrinhos esse personagem é conhecido como agente americano e ele está mais para um anti-herói também do que para um herói em si. Então eu acho, eu acho, que ele vai acabar se tornando o vilão da história no fim das contas. Ele já até começou a mostrar um pouco de quem ele é nesse segundo episódio, né, quando ele ameaça o Sam e o Buck, tipo, não fiquem no meu caminho. Meio tipo, não ligo se vocês eram vingadores, se vocês salvaram o mundo, se vocês ficarem no meu caminho vocês vão se ver comigo. Um herói não falaria isso, eu acho, né. Então só por isso eu acho que já dá para a gente ver aí quais são as intenções do John Walker, né. Ele não é o Capitão América, ele nunca vai ser o Capitão América e com essa atitude ele não vai ser o Capitão América mesmo. Eu acho que ele pode acabar se tornando a grande ameaça da série, né, o grande inimigo ao decorrer dos episódios, pensando que o Buck já está puto que o Sam entregou o escudo, né. Aí o Sam ficou puto que o escudo foi entregue para esse outro cara que está fingindo ser o novo Capitão América. E aí esse cara ainda fica se exibindo e ameaçando os dois. Eles vão acabar perdendo a linha. Então eu acho que ele vai acabar se tornando uma grande ameaça. Enquanto os três, né, ou melhor, os quatro, que o Capitão América tem o Black Star, né, o ajudante dele, enquanto esses dois, e o Buck e o Sam, estiverem atrás das apátridas, eles vão acabar se cruzando e vão acabar estourando numa briga bem forte. Principalmente depois que o Sam recuperar o escudo, porque a gente já viu no trailer que em algum momento o Sam vai estar com o escudo do Steve Rogers, né, do Capitão América, que por direito de herança do próprio Steve é do Sam. Então eu acho que a gente pode esperar grandes embates entre eles. Com certeza vai sair muita briga, muita faísca quando eles se encontrarem. Eu tô gostando muito da interação do Sam e do Buck, né, eles estão meio aos trancos e barrancos ainda. No primeiro episódio eles nem se encontram, eles vão se encontrar só no segundo episódio, porque o Buck vai atrás do Sam pra brigar com ele por ter entregado o escudo, né. Então você vê que eles não estão se dando bem, ainda tem aquela sessão de terapia de casal. Então eles não estão se acertando, mas eles vão começar a trabalhar juntos, eu tenho certeza. E esse desenvolvimento no relacionamento deles vai ser uma parte muito grande dessa história. Então eu tô adorando ver essa interação dos dois, né, que é essa possível evolução pra uma amizade. Eles estão muito naquele tropo de enemies to friends, to lovers, talvez... Tô brincando, ou será que não? Não, tô brincando. Será? Mas eu torço pra um futuro muito bom e próspero pro Sam e pro Bucky. Eles são uma dupla muito legal, gostam muito deles. Mas me conta aqui o que você tá achando de Falcão e Soldado Invernal, que eu carinhosamente chamo de Passarinho e Guaxinim do Inverno. Me conta o que você tá achando da série, se você tá gostando até agora, quais são as suas expectativas pro futuro. Se você tiver alguma teoria, me conta aqui nos comentários também. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui, porque me ajuda muito. Manda esse vídeo pros seus amigos, compartilha com todo mundo. e até a próxima. Lembrando que não teremos análise semanal de Passarinho e Guaxinim do Inverno. Eu só vou fazer um vídeo de novo agora dessa série, quando a temporada acabar, pra comentar de tudo.